Quando eu morava no sítio, lá em Palotina, eu já pilotei trator, parecido com esse que eu estou aqui. Não era só para lidar com as coisas na lavoura, às vezes a família precisava dar suporte para aqueles caminhoneiros ou motoristas de carro ou de ônibus que atolavam nas estradas rurais. Era muito comum há algum tempo atrás, né? Esses aqui sempre salvavam os motoristas que estavam com os carros encalhados. Só que em vários municípios essa realidade já mudou. É o caso de Toledo, por exemplo. Uma parceria entre Prefeitura e os produtores rurais já asfaltou mais de 300 quilômetros de estradas. 335 quilômetros de estradas rurais pavimentadas no município de Toledo. Total de investimento esse ano passou de 7 milhões de reais. Conforme o secretário de Infraestrutura Rural, Wilson André da Silva, a demanda tem sido alta, até pela questão do escoamento da produção, que também tem crescido ano a ano. A pavimentação rural vem no sentido de ter uma facilidade de escoamento da produção agrícola do município de Toledo, que é bastante diversificada, e também para fornecer uma trafegabilidade boa para que o homem do campo não tenha muito barro, muito pó na sua propriedade. Mas principalmente visando o escoamento. Hoje a demanda é muito grande porque o produtor rural de Toledo entendeu a necessidade de ter um município de primeira linha, fazendo com que a produção seja aumentada a cada dia devido a essas facilidades que o município oferece para a população. Toda mudança foi possível com a contrapartida dos produtores. E o serviço tem sido executado com êxito. É uma parceria para a manutenção e a recuperação de estradas rurais. E o cronograma de trabalho não para. O município tem uma parceria com os produtores rurais, onde os produtores entram com uma parte do trecho, 30% do valor é aportado pelos produtores e 70% pelo município. Após a execução da pavimentação rural, o município se compromete a fazer a manutenção da malha. Atualmente nós estamos trabalhando na manutenção de Concórdia até 10 de maio, que são dois distritos aqui do município de Toledo, totalizando 7,9 quilômetros de recapeamento. Segundo a Prefeitura, a meta anual de pavimentação de estradas rurais passou de 35% e a intenção do município é aumentar esse número. Portanto, outros investimentos estão previstos e mais estradas rurais deverão ser pavimentadas ainda neste ano. Os investimentos em pavimentação rural começaram há mais de 20 anos aqui no município. E a cada ano que passa a taxa vai aumentando. Então, atualmente, nós estamos numa taxa de crescimento, novas pavimentações, em torno de 20 quilômetros anuais. Esse ano o município superou essa meta, nós estamos em 35,7 e queremos manter essa nossa taxa de crescimento ao longo do tempo. Para quem depende da estrada em boa condição, o asfalto novinho veio somar nessa conta. E o Sadiq, que é suinocultor em Toledo, esperou 17 anos por melhorias na via. Mudou bem, por causa do barro, né? A saída da produção, tinha que arrastar caminhão, às vezes, que não saía. E agora está bem melhor, né? Ajudou bastante. Foi um alívio muito grande para vocês aqui da comunidade? Foi. Bem, bem grande. Olá, muito bom dia para você que está em casa nesse domingo, aproveitando esses dias ensolarados que tivemos. E que semana de tempo bom, hein? Chuva fraca somente no leste e no litoral do estado. Nas demais regiões, sol, muito sol, tempo bonito como esse que a gente tem tido aí por aí. Mas para você que me acompanha do campo e já está pedindo chuva, ela vem sim. Novas áreas de instabilidade devem chegar ao sul do país a partir de quarta-feira. Aí o restante da semana será chuvoso. E as temperaturas, elas vão continuar bem agradáveis. Olha só. Em Cascavel, esse domingo começou com 18 graus e a máxima vai chegar aos 30, com sol aparecendo sempre entre nuvens. Previsão de chuva somente para quarta-feira e o tempo segue quente até lá. Em Foz do Iguaçu, tanto o domingo quanto a segunda-feira com sol forte e nenhuma nuvem no céu. A mínima hoje foi de 22 e a máxima vai chegar aos 33, com mais alta ainda nessa segunda-feira, 35 graus. A partir de terça, a previsão de céu nublado e chuva. No norte do estado, a previsão para Londrina para esse domingo e também para segunda-feira também são de sol forte, sem nenhuma nuvem no céu. Mínima de 18 graus nesse domingo, amanhã 20 graus e a máxima no domingo é 32 e na segunda-feira 33. Também tempo muito quente na terça-feira em Londrina, com máxima de 35 graus. Seja no campo ou na cidade, pagar energia elétrica é sempre uma tarefa ruim, né? Claro, porque a gente quer poder ter o conforto na casa ou então na propriedade rural, mas não pagar tanto por isso. E cada dia mais as faturas vêm elevadas. E aí sabe o que você precisa? Investir em placas de energia solar. E a nossa dica, com segurança, garantia e qualidade, é a biovats. Diminuição de custos, né? A gente tem algumas máquinas aí que trabalham o dia inteiro e algumas salas que tem ambiente climatizado, então não tem como você deixar desligado. Então, recorrendo a baixar os custos, a gente optou por fazer a instalação da energia solar. Por que você escolheu a biovats para fazer essa instalação aqui? Olha, Cirda, eu fiz alguns orçamentos antes de escolher a biovats. A biovats, representada pelo Pedro, foi a empresa que me deu mais confiança em atendimento, explicações e custos também. Venha você também negociar com uma empresa que tem credibilidade e qualidade nos serviços prestados. Anote o telefone da biovats energia solar e ligue amanhã mesmo. Biovats, nessa você pode confiar. Você que é produtor rural ou também aqueles que moram na cidade? Independentemente de onde você reside, é importante cuidar da sua saúde. Hoje é todo azul, também para fazer uma lembrança ao novembro azul, que é um mês dedicado especialmente aos homens que precisam pensar um pouco mais na saúde deles. E é claro que a família toda é importante nesse processo, porque geralmente são as mulheres, as esposas, as filhas, é que puxam a orelha dos homens, né? Para que eles vão ao médico, procurem fazer uma prevenção, isso sim é importante. Nós somos a Acesso Saúde essa semana para conversar com a Débora, e ela também tem mais detalhes sobre o novembro azul na Acesso Saúde. Nesse mês, né, que a gente trabalha a conscientização do cuidado com a saúde, principalmente em relação à prevenção do câncer, né? Estamos com um check-up, consultas e exames com valores bem acessíveis para você, então vem até o Acesso Saúde, agende seu check-up e passe por essa consulta, que é muito importante, né? Além disso, também com outras especialidades, às vezes assim, a parte da próstata, tudo ok, mas por exemplo, cardiologista, quanto tempo faz que você não procure o seu cardiologista endócrino, está se sentindo cansaço, fadigado, né, muito estressado? Marque uma consulta com os nossos especialistas para auxiliar nisso, né? Para que isso não se torne, de repente, até outras doenças em função de algo que possa ser tratado. Acesso Saúde, Avenida Tancredo Neves, em Cascavel, vai lá, você não vai se arrepender, faça um check-up da sua saúde, você, homem, e também leva a família toda e aproveita que você vai pagar apenas pelo que você fizer lá, né? O consulta, o exame, porque eu reforço. Acesso não é plano de saúde, é uma rede de clínica particulares com preços acessíveis para você, é a sua melhor opção. Vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes eu tenho uma entrevista especial para mostrar para você, ver como que o Taroubá Rural também é kids. Fala para mim como é o seu nome. Eu lembro da Juiz de Nivela. Quantos anos você tem? Três. Três anos? Quem que mora aqui na sua casa com você? O meu pai e minha mãe. Tem cachorro aqui? Tem, o nome do meu cachorro é a Nala. O nome dela é Nala? Aham. E pintainho, tem bastante aqui? Tem. Tem muito aviário aqui, né? Tem muito pintinho nos aviários, né? Tem. Você de vez em quando pega um e traz para você criar, para você brincar? Uhum. Você cuida deles? Eu cuido. Você ajuda o seu pai a cuidar dos aviários? Eu cuido, eu ajudo. E você ajuda a mãe dentro de casa também? Eu também ajudo ela. Você falou que quando eu cheguei aqui que você estava fazendo umas atividades. Que atividades você estava fazendo? Eu estava ajudando a minha mãe. Muito bem. Então, parabéns que você ajuda o seu pai e a sua mamãe, tá bom? É. Dá tchau para o tio-tio lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto